Fala galera, aqui é o Lorenz. Como no vídeo anterior, esse menino aqui, ó, pegou o meu tablet. Vamos gravar algumas coisas aqui, ó. Vem, Arthur. Vamos gravar. Tá. Eu vou mostrar sobre... O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Qual é o vídeo de hoje? Fala no sofá. Já bagunçou a minha casa, hein? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, vou falar uma coisa pra galerinha. Galerinha, só abrir meu Instagram. O Lorenz, que é meu amigo, ele pode assistir meus vídeos que eu fiz lá em casa. Né? Né, Lô? É. Mas eu não deixo tempo. Vem cá. Pera aí, o que é aquilo, gente? Mano, não sei se vocês estão vendo. Mano. Mano, não tem nada. Não tem nada. Fui lá, foge! Meu Deus, foge! Galera, se escondemos aqui no monstro. Cara, bota hashtag, salve, amigos. Meu Deus, cara, isso foi monstro. Fala aí pra galerinha, boneco. O que eu passo? Deixa eu falar um negócio pra galerinha. Galerinha, se vocês viram aquele episódio... Pera aí. Se vocês viram... Deixa eu mostrar seu boneco. Você tá mostrando eu? E, galerinha... Ele pegou o meu boneco também. Pera aí, galerinha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse bonequinho aqui tá falando com vocês. Oi, galerinha. Quero falar uma coisa pra vocês. Que aquele escuridão deixou muito medo. Tô aqui com o Lorentz e o Arthur. Entendeu, né, galerinha? O que o boneco falou, né? Esse é dos meus canais favoritos, esse boneco. Mano, o monstro, o senhor. O vídeo de hoje eu vou gravar aqui com o Lorentz. Que a gente tá sem ajuda. Meu Deus do céu. Galera, tamo em pânico. Em pânico. Gente, cadê? De achar o Arthur morrido, mano. Mano. O que eu faço? O que eu faço? Ai, não consigo pegar ele. Ai, não consigo pegar ele. Corre, corre, corre. Corre. Tudo bem. Tô bem. Gente, onde eu tava aqui agora? Opa, você viu o Arthur? Pegaram ele. Onde ele tá? Eu não sei. Me ajuda a procurar. Vamos procurar. Vamos procurar o Arthur. Cadê o Arthur? Não tem uma lanterna aí, cara? Cara, eu tô no meu quarto, tá? A gente precisa de uma lanterna. O Arthur tava aqui, desmaiado. Do nada sumiu. Ah, isso não tá certo. A gente viu um monstro aqui no quarto. Vamos procurar, vamos procurar. Onde foi parar ele? Não faço ideia. Arthur! Arthur! Olha aí! Cara, que isso? O que nós vamos fazer agora? Não sei. O que a gente faz agora, Lorena? Tá acontecendo coisas sinistras aqui em casa. O que vai ter que dar bem na orelha dele? Vai lá ver o que aconteceu. Eu não sei. Ué! Arthur? O quê? E agora? Tietê, vai ver o Arthur. Vai atrás. Olha o Arthur ali. Ele tá virando um cachorro. Ele tá virando um cachorro. Corre! O que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Dá a câmera! Corre! Foi destruído! Corre dele! Socorro! Não grita. Se não, eu vou atrás. Ai, meu Deus! Corre! Caramba, Lorena! Ai, velho! Ai, Arthur! Mano, dá medo. Sai! Gente, tá aparecendo um cachorro. Alguém me ajuda. Ai! Me ajuda, Caramba! Eu vou ficar quieto. Ih, cara. O monstro caiu ali. O monstro caiu. E agora? E agora? Mas não é se ele acordou. Meu Deus, olha como ele tá. Olha como ele tá. Sou eu. Você precisa... Você conseguiu salvar o seu amigo? Sou eu. Você conseguiu salvar ele! Ele conseguiu! Ih, caramba! Ué, será que agora é o Lorenzo que tá assim? Não, eu não acredito, gente. Ih! Nossa, saiu! Galerinha, eu voltei! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Estava tudo funcionando! Ih, Arthur! Ih, Arthur! Ferrou! Não pode fazer barulho. Camulho, esse é o seu amigo. Esse é o seu amigo. Eu tô ouvindo o seu amigo. Tá ouvindo o cara. É a buzina do caminhão! Ai, ele me pegou! Ai, ele me pegou, Arthur! Eu não acredito! Cara, eu posso ir ao meu pai! Você voltou? Ufa! Ufa! Galerinha! Cara, eu vou ser o monstro. Gente, o monstro tá aqui no quarto. Foge! Tá escuro! Ele desaparece na luz. Pode fazer um modo mais terror quando a luz tá apagada, eu sumi? É louco. Gente, meu Deus do céu. Eu sou melhor. Cadê meu pai? Tá aqui. Ufa! Gente, eu vou parar o vídeo que a gente tá em pânico. Vai ter mais continuação, né, Arthur? Sim, galerinha. Vai ter mais continuação. Se você quer ver mais um monstro aqui, acho que esse monstro é igual eu, tá, galerinha? Né, Lô? É. Ele invadiu nossa mente. E esse monstro tá lá no quarto, galera. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Fui! Fui!